Está iniciado pelo espectadores o Grenal, que pode decidir o título do Campeonato Gaúcho de 1977. Iura já sofreu a falta de Caçapava, a bola ainda bateu, Iura já é o primeiro estrilo do Magrão número 10, da representação do Grêmio e a advertência do árbitro Luiz Torres sobre Escurinho. Prepara Tadeu, ele bate muito bem essas faltas, tanto ele como o Éder. Atenção, Éder, foi empurrado lá o André Pelo Santos. Esse canteio. Vamos à cobrança de falta para o Grêmio. Cadê o Ruiz? O Verdun está na área. A Caçapava não alcançou. Olha o André. Tem o Marinho pela frente. Passou pelo Marinho, foi derrubado. O Gê não deu nada. Um outro dado curioso da equipe do Internacional, Selecino, é quanto a camiseta número 3. Ela que foi muito tempo do Figueroa, depois com os substitutos, permanecia com a 3. Marinho para o André Pelo Santos. Vamos ver esse lance do Éder, o Caçapava se atrapalhou. Quando o Pelípes... O Caçapava entregou aí o ouro para o bandido, como se diz. Não, Rogério. É, a segunda vez que o Caçapava comete um erro desses. Cobrança feita. Caçapava, merenta André. Com a mão da bola. E claro, claro, claro. O Bertão também chegava lá. Atenção. Tarcísio. Sem comentários. Escurinho pelo lado direito, pode fazer o cruzamento. Errou Luizinho, tirou a Eurico. Bota o lateral. Batalha. Autorizado. Bordão. Tarcísio. Bem cobrado. Oberdã e Marinho. Éder. Luizinho. Caçapava. Caçapava melhor. Vitor Hugo no lance. Batista e Santos. Caçapava. E ora, livre pelo Miolo. Contava para André. Atenção. Entrou na área. Cabral arra. Lea. Ceretí. Grande. André. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Grêmio 1, Internacional 0. Santos. Tenta correr para a linha de fundo. Cruzou. O Bergan. Bem forte e fechado. Santos. Agora os jogadores querem falar com o auxiliar. Já tem gente. O Gainete está lá dentro do campo. Treinador do Internacional invadiu o campo. Se equivocaram, depois descantei eu explico, seleciono. Ok. Escurinho. Olha a bola em jogo. Benítez ia saindo e voltou. Tarciso para o chão. Benítez. Que... Lungos. Batista. Luizinho. Venceu o primeiro lance de ladinho. Pode cruzar. Pensa o cruzamento. Daril. A invasão do gramado é quase que total. E aplausos para a Brigada Militar. Invadiram o campo. Invadiram o campo e a partida tem que ser interrompida antes de ser o final, como nós prevíamos. Como nós prevíamos. Olha a invasão de campo. Olha a invasão de campo. Agora volta todo mundo. É que a torcida tinha pensado que o Luiz Torres havia terminado a partida. Os próprios jogadores do Grêmio acho que agora vão dizer para os seus torcedores que voltem para fora do gramado para que o Torres possa terminar a partida. Se bem me lembro, isto aconteceu em 69 também, quando o Internacional estava recuperando o título. A torcida invadiu o gramado antes do fim da partida. Agarraram o Tarcísio, agarram todos os jogadores do Grêmio. Eu não sei o que vai dar isso, não. Faltava pela nossa cronometragem, sem descontos, é claro. O telespectador está assistindo em casa esse espetáculo inédito aí. O árbitro faltava, dizíamos, três minutos pela nossa cronometragem. Oswaldo Rola me confirma aqui do lado. Quando os torcedores do Grêmio invadiram o campo. A partida está interrompida. O vice-presidente de futebol, Nelson Omedo, nesse momento, fazendo um pedido à torcida gremista através da Rádio Gaúcha para que não invada o gramado e espere o fim da partida. Inédito, sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo no Estádio Olímpico. O Grêmio, repetimos, vai ganhando por um tento a zero do Internacional. E a se manter esse resultado, a torcida do Olímpico deverá explodir como já está explodindo aí muito antes do término. Oswaldo Rola. O selecíno ocorre que os jogadores da reserva do Internacional estão incentivando a torcida do Internacional para ser invadido o gramado pelo lado de lá. E isso vai dar margem a muitas discussões. Os jogadores do Internacional estão pisoteando os meninos ali dentro do gramado. E a culpada tem a impressão que foi a polícia que não tomou providências, atiçando os cachorros naquela quantidade. Está aí, ó. Generalizada a briga. Fechou de novo. Sensacional. Aí, fechou.